Então, pode chegar alguém, né? Pode, pode. Vamo pro quarto. Hoje não, Bernardo, por favor. Hoje não. De novo, hoje não. Claro que hoje não, né? Que saco. Poxa, amor. Você disse que ia esperar até eu me sentir segura, vai? Tá bom, vem cá, Cris. Fala uma coisa, seja bem sincera. Esse lanche de virgindade é sério mesmo? Que pergunta é essa, Bernardo? Ué, normalmente, assim, uma garota da tua idade não é mais virgem, né? Ué, amor, já te expliquei, poxa, eu namorei pouco. Meu primeiro namorado ia rolar, mas, enfim, ele acabou se mudando, fui pra outro estado, e aí depois não encontrei ninguém, assim, que eu achasse que valesse a pena, sabe? Sei, e aí? E aí depois rolou o negócio do Vitor, que a gente ia transar, né? Mas aí alguém rasgou a barraca. Então tá, né, de nada mal agradecida, devia agradecer, tá? Hum, e aí com você, por isso tudo, pelo que a gente sente, eu voltei a pensar nessas coisas, entendeu? Entendi. E aí? E aí que eu acho que tá na hora. Que tá na hora? Tá na hora de... Sim. Então vamos, vamos pro quarto, vai, Cris. Hum, não tô mais aguentando, vamos, vamos. Não, não, sério, Bernardo. Poxa, eu queria que fosse super especial, sabe? Que a gente armasse um esquema, tranquilo, com calma, entendeu? Tá. Entendi, claro. Vai ser super especial. Para. Para. Para você. Para. Bom, acabamos, né? Não, acho que essa parte será a última, né? Hum, hum, agora tá tudo em dia. Ai, ainda bem. Acho que a inspetora da Secretaria de Educação deve estar chegando daqui a pouco. Ótimo, então missão cumprida. Pelo visto foi o nosso último serão. Missão cumprida. Chega de bancada, adolescentezinha. De agora em diante eu vou agir com o Serjão de forma madura e decidida. É, Letícia? Tá tudo bem com você? Ainda não. Mas vai ficar. O que significa isso? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Oi, oi, tudo bem? Olha só, posso te fazer uma pergunta? A sua barriga tá inchada ou ela é sempre assim? O quê? O que você tá falando aqui? É você, meu filho. Saindo um adesivo vermelho. Isso aí, limão. Espera aí, o que é isso? Olha só, no final da aula a gente vai explicar tudinho, tá? Só não tira essa etiqueta, por favor. Oi, oi, tudo bem? Bom dia. Eu posso te fazer uma pergunta? Você tá balançando a perna assim, é porque você tá ansiosa com alguma coisa? É, acho que eu tô meio agitada esses dias. Então, saindo lá amarelinho, né? Aqui. Obrigado, viu? Pronto, amarelinho. Oi, meninos. Dia lindo, né? O que você acha, hein, Jonas? Olha, irmão, com essa tranquilidade toda, é azul, né? Ó, dois, vai. Dois, porque tá muito tranquila. O que é isso? Olha só, no final da aula você vai ficar sabendo de tudo, tá? Pode ficar tranquila. Ô, Cris, Cris, posso te fazer uma pergunta? Esse comportamento, o que é isso que eu vi? É um comportamento inaceitável dentro do meu colégio. O que a professora Nazaré, da Secretaria de Educação, vai pensar no Primeira Opção? Livramento, eu posso te explicar. Não há explicação por uma coisa que eu vi. Dona, dona Nazaré, isso jamais aconteceu em qualquer escola sobre minha direção. E eu vou ter que tomar uma atitude drástica contra vocês. Uma atitude de livramento. Letícia, não seria melhor você contar logo a verdade pro professor Livramento? A verdade? Sim, é, professor Livramento. A Letícia e o Serjão, eles não ficaram irresponsavelmente, não. Eles são namorados já, de longa data. É, parece até que vocês vão marcar um noivado, não é? Não é, Letícia? É, letícia.